Estádio lotado, tudo pronto para um grande clássico do futebol mundial, Grêmio Prudente versus Milan. Não, não, peraí, Grêmio Prudente contra o Milan? Um clássico? Só pode ser brincadeira. Ora, mas essa é que é a graça do videogame. Com um controle na mão, você pode criar o que quiser aqui na tela. Pode até mesmo, sem preparo físico ou sem uniforme adequado, sentir o gostinho de se tornar um craque do futebol. E agora com um incentivo que muito moleque e também marmanjo estava esperando. É o lançamento do FIFA 2011. Parece real. E por falar em real, o brasileiro Kaká do Real Madrid é o grande destaque desta edição, que já está aprovada por quem mais entende do assunto. Certamente é o melhor. Os jogos que eu já joguei de PS3, de futebol, esse é o melhor. O jogo pode ser encontrado nas locadoras e lojas para Xbox, PS3 e também PS2, mas com uma qualidade mais inferior. Uma oportunidade única para realizar um sonho. Toda criança tem o sonho de ser jogador de futebol e no videogame esse sonho pode estar na realidade. E com tantos atrativos, é claro que o TE não podia ficar de fora. Agora, desafiei o Pedro, um garoto de 14 anos, para uma partida. Aí sim o clássico. Barcelona e Real Madrid. O jogo foi tenso. Alguns lances de perigo no primeiro tempo, algumas reclamações. Eu estava até indo bem, segurando o jogo, mas na etapa final não teve jeito. Dois vacilos, dois gols. O moleque é bom mesmo. Para mim a maior novidade foi o Biago Keeper, que é o que você controla um goleiro no seu time. E o modo online desse jogo também é muito bom. Já é sucesso, não só aqui como em todo o estado.